Dá-nos mais opções, sobretudo durante o jogo, de podermos tomar essas mesmas, as melhores decisões. Depois, no processo aquisitivo, como eu disse anteriormente, são jogadores extraordinários, muito prontos para o trabalho, trabalham muito bem e o processo aquisitivo é diferente de uns para outros. Há uns que percebem melhor e mais rápido, e mais rápido eles conseguem transferir para o campo, para o jogo, porque é o maior barómetro que nós temos, é exatamente o jogo. E hoje já nos permite podermos continuar a evoluir a nível tático, de forma a podermos consolidar alguns conceitos e poder mais tarde ir introduzindo outros. De forma a podermos também, a nível estratégico para cada jogo, podermos dando algumas pinceladas diferentes, de forma a que o jogador tenha capacidade de resposta logo no início e durante o jogo.